Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como facilmente eu derrotei aqui a Malenia, deusa da podrição. Lembrando que eu tô no primeiro gameplay ainda, não tô no game mais. Então, basicamente, claro que eu tenho meu personagem bem opado. Eu gosto dessa magia aqui que eu acabei de utilizar porque ela estona muito os bosses. Ah, ele veio aqui. O meu... Vocês estão vendo, eu tô só com a espada Rio de Seng. Se vocês quiserem alguma dessas magias e a espada, eu ponho na descrição pra vocês. Meu Mimic. Tá dando forte nela. Agora, na segunda parte. Quando ela pular, a gente pula também pra fora. Deixa fazer aquela explosão. Eu já devia estar lá em cima dela. Aqui a gente bate com força. Eu tô levantando também, mas ela também. Vou fugir. Isso. Eu e mais o meu Mimic, cara. É muito dano. Vou pôr cura aqui. Infelizmente, eu não tenho a espada e vou pôr... Ah, acabou. Vai, muda. Vai. Isso. Tô com podridão aqui. Eu vou mostrar uma coisa bem maneira pra vocês, galera, que eu não vi. Vou soltando essas magias aqui que ela vai perseguindo. E vai estonando também. Olha a minha vida. Consegui matar. Eu vou morrer também. Mas vou voltar e agora já conta como se ela tivesse morrido. Vou morrer agora porque eu não vi que eu tava ali com o podridão. Acontece. Você morreu e tal. Mas, depois de fazer load, ela tá dando como morta. Beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês por ter assistido. Eu quero pedir likes e comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, valeu. Eu vou nessa aí. Fui. Tchau. 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 Obrigado.